Vá falar os conselhos de como você tem uma delícia saudável. Uma delas fala, não faça carinho. Que riqueza. Não, você fala, eu e eu. Imagina, tem dentro de tudo. Eu não tenho luxo, irmão. Móveis, eu não tenho luxo, roupa. Eu não tenho luxo mesmo. Não, o meu negócio eu gosto de comer bem. Ele bebe a saúde, entendeu? Tanto que eu e ele, se ver a gente ir agora. Vai pro YouTube amanhã, hein? Vou, não. Não quero, não. Aí, eu não, sabe? Eu não tenho luxo, eu não sei, da conselha. Mas eu gosto de cuidar com a saúde. Porque você tem a saúde, eu dei mais pessoas que você tem que fazer. Porque a gente tem que ter um milhão, não tem que ficar. Eu não tenho luxo, não tem que ficar. Eu não tenho luxo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL